Oh, compadre, essa caçada tá morgada demais, senhor. Pois é, não aparece um bichinho pra nós atirar. Eita, olha pra ali, compadre. Olha que bicho grande e colorido. Atira nele. Matou o bicho, compadre? Eu não sei se matei, mas pelo menos o bicho largou o rapazinho. Nem comece. Por quê? Amanhã eu tenho consulta marcada com o ginecologista. Tenho que estar limpinha. Ah, poxa, que pena. Eu gostaria muito, mas infelizmente, né? Peraí, mas você vai ter consulta com o dentista? Oh, pai, é verdade que em alguns países da África, os maridos não conhecem suas esposas antes do casamento? Não, filho. Infelizmente, isso acontece em todos os países. Ai, amor, você está me deixando muito curiosa. Calma, meu anjo. Espere só um minuto que eu vou aqui no carro. É rapidinho. Não tira a faixa dos olhos, viu? Tudo bem. Aguenta aí. Xiii, que catinga. Acho que estou podre por dentro, viu? Pronto, amor. Está vendo? Não demorei nada. Pode tirar a faixa. Feliz aniversário, amor. Pronto, amor. Jovemold, pincel. Obrigado.